Olá pessoal, não confundam uma das características do inquérito policial que é a inquisitividade com sistemas processuais. Quando a gente fala de sistemas processuais, a gente se refere a sistemas de processo e a gente tem basicamente três modelos e a gente vai dizer qual é adotado no Brasil. Nós podemos falar em sistema acusatório, o inquisitivo ou misto. No sistema inquisitivo, as funções de investigar, acusar e julgar são atribuídas à mesma pessoa. No sistema acusatório, essas funções são atribuídas a pessoas diferentes de investigar, acusar e julgar. E no misto, como o próprio nome já sugere, é uma mistura dos outros dois sistemas. No Brasil, o sistema processual adotado é o sistema acusatório, em que nós temos atribuição de pessoas diferentes de investigar, acusar e julgar, em que vigoram direitos e garantias fundamentais, como contraditório e ampla defesa, o devido processo legal. Já no inquérito policial, a característica é a inquisitividade. A gente fala que o inquérito policial é inquisitivo, porque, em dois sentidos, as funções de investigar se concentram nas mãos do delegado de polícia e não vigoram os princípios do contraditório e da ampla defesa, que eles são diferidos, são deixados para a fase de processo. Por quê? Porque não há acusação na fase de inquérito. Então, não confundam. Sistema processual é acusatório, que é o modelo adotado no Brasil. Já o inquérito policial, ele é inquisitivo. E quando se fala em persecução criminal, que engloba inquérito policial mais o processo, a gente fala que vigora um sistema misto. Por quê? Porque no inquérito é inquisitivo, o processo é acusatório, então a persecução penal é mista. É essa a nossa dica de hoje.